No caso, tarde e noite lá na Europa, que é o caso Gustavo, né? Vamos chamar de caso Gustavo, já faz tanto tempo aí que Gustavo tá nessa... aparecendo, né? Então, mais um site, que é o Daily Mercato, destacando, no caso, um brasileiro que é nada mais, nada menos do que o nosso querido Gustavo, que a gente tá torcendo por ele e, principalmente, que ele seja bem vendido. Então, deixa eu colocar aqui na tela inteira, pro torcedor ver aí os comentários, deixa eu colocar aqui e eu vou tentar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver... Diz assim, além das negociações com o Flamengo, o título... Longória tem como alvo um jovem meio campista brasileiro, é lá em cima, deixa eu colocar aqui também, mas o que interessa aqui embaixo, tá? Longória... Vai, vê aí. Vamos lá, tá a foto do rapaz aí, que é diretor lá do time do homem e a gente vai dar uma lidazinha aqui no restante que tá na matéria. Aí diz assim, embaixo da foto, além das negociações com o Flamengo por Gerson, a OM também está interessada em outro jogador brasileiro, segundo o Lá Provence, o promissor meio campista do esporte do Recife, Gustavo Silva de Oliveira, com 18 anos. Diz aqui, ao recrutar Luiz Henrique no Botafogo, no verão passado, pra... Isso aí é outra coisa, no... Nesse segundo parágrafo aqui, agora que eu me perdi pra mostrar pra vocês, vamos lá. Pronto, aí esse segundo parágrafo não interessa, e o que interessa é esse terceiro parágrafo aí, que a gente vai ler embaixo de... Dessa... De ao recrutar, né? Que tem compre agora, não sei o que aí, em francês, vamos lá. Assim, além das negociações para Gerson, o talentoso meio campista do Flamengo, o Provence, também conta hoje com... Interessado em um jogo meio campista brasileiro, de 18 anos, no nome Gustavo. Este último tem 10 jogos pelo time titular do Esporte Recife, que terminou em 15º no último Brasileirão. O jogador estendeu recentemente o contrato com o clube até dezembro de 2026, e tem os mesmos agentes de Gerson. E tá aí a facilidade, no caso, né? Para essa história com relação a aparecer, no caso, para o futebol da Europa, no caso em especial aí o francês. Segue aqui embaixo, tem o Twitter, né? Do... 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 Que a gente já divulgou, inclusive, do Gustavo, renovando o contrato com o Esporte. E mais embaixo aqui, um vídeo. E finaliza aí falando do Internacional. Internacional, o sub... É... O brasileiro Gustavo de Oliveira também ser... É... Rastreado pelos clubes, além do Internacional. O Mônaco, o Ajax, de Amsterdã, o Sporting, de Portugal e a Liga Americana, de acordo com a versão inglês do Goal. 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 Que publicou um artigo sobre o jogador em abril passado, especificando que o Sporting Recife poderia dispensá-lo por apenas 2 milhões de euros, abaixo. Uma pequena visão geral das qualidades do vídeo. Aí me lembra aquela época que se mostrava jogador em fita de VHS, né? Mas, enfim. E aí finaliza com o vídeo do Guri. E vai essa pergunta aqui agora para o meu querido Elton, mostrando aqui de volta a gente. Vamos lá? Pronto. Na tela a gente aqui. Elton, tem outra matéria também. Hoje, hoje, tem outra matéria no Lefossin, que é outro jornal aí da França. Eu estava com essa matéria aqui agora também dando uma lida, onde eles ressaltam também a característica do Gustavo, né? Eles falam do Gustavo, da característica, que estão começando a conhecê-lo no Brasil, que ele não tem jogado muito na equipe, na primeira equipe, mas é um jogador promissor, que tem passagem na seleção brasileira sub-20, que eles estão avaliando o Gustavo. Falam também do peso do Gustavo, que ele ainda precisa melhorar um pouco a questão do peso dele, da sua estrutura muscular, mas que isso daí é um trabalho que vai se adequando, caso ele venha a ser contratado. Então, eles estão monitorando o Gustavo realmente, não só o Olympique de Marseille, mas também o Mônaco já fez proposta para o Gustavo, como você bem falou, a equipe do Ajax também fez proposta para o Gustavo, e eu acho que vai ser difícil o esporte segurar o Gustavo. Agora, a gente tem que saber o seguinte, qual desses clubes vai pagar mais e o que vai ser melhor para o esporte? Agora, eu acho que o Gustavo não vai demorar muito na Ilha do Retiro, não. O que me chama a atenção, eu estava conversando com o Lenil, aliás, Lenil está conversando com todos nós lá no grupo do Eu Pratico Esporte, no WhatsApp, e grupo de trabalho, tá, gente? Para ninguém achar ele, Ah, me coloca no grupo, é um grupo só de trabalho da gente. E Lenilda colocando. Caramba, o cara nem apareceu tanto e está, né, nessa... Sendo sondado, sendo olhado, sendo... Enfim, você falou agora, sendo monitorado por todos esses clubes. Imagina se o esporte coloca ele para jogar, normalmente. E eu te pergunto, que estratégia é essa do esporte que não coloca ele para jogar? É porque seria ainda, Gustavo, uma promessa e ainda não tem jogado esse bolão todo e, de repente, bora poupar enquanto o menino está chamando a atenção sem jogar e que vai mantendo, bota um pouquinho, tal, tal, tal. Ou seria realmente porque o esporte teme que, claro, ele entra e é titular. Bota o cara como titular, o menino e, claro, a gente sabe que isso é normal num jogador de base. E a gente ainda tem esse medo, esse receio, que interpretem de uma forma... Ah, é um jogador que tem muito alto, é muito baixo. Quando, na verdade, a Europa está muito adiantada em observação, né? Diga-se passagem, muito mais propriedade da Alemanha, mas toda a Europa, sem contato tanto com o leste europeu, mas o lado de cá, o lado ocidental, vamos colocar assim, da Europa, está muito mais à frente disso aí com os grandes clubes. E eu te pergunto, vai para que lado esse tipo de análise da gente? Alessandro, eu queria começar já falando, complementando o que você disse, a respeito do futebol europeu. Os clubes hoje, hoje não há um bom tempo já, não estão deixando o jogador pegar nome no Brasil. O cara se destaca nas categorias de base, nas seleções sub-20, sub-17. As equipes da Europa já começam a monitorar aquele jogador e já levam. O caso do Rodrigo, o caso do próprio Vinícius Júnior, outros atletas que foram embora. Hoje em dia não tem mais isso de esperar o cara completar 22 anos, 23 anos, ver se vai se consolidar. Viu que o cara tem característica boa, que é uma promessa, já leva para a Europa para que ele possa se adaptar aos padrões europeus. E o caso do Gustavo não é diferente, é um jogador bom, de boa qualidade, um jogador que a gente sabe que se evoluir direitinho, gradativamente, vai ter altos e baixos, mas tem tudo para ser um grande jogador e o esporte malandramente, inteligentemente, na minha visão, é uma opinião minha, eu acho que o esporte está querendo poupar o jogador dessa oscilação que é comum de se existir. Se tem clube interessado no Gustavo pelo que ele fez na seleção de base, pelo que ele fez na equipe super inferior do esporte, no caso, na equipe juniores, e estão interessados no Gustavo, eles estão querendo poupar o Gustavo. Vai entrar aqui 20 minutos, 15 minutos, ou não vai entrar, não vai ser relacionado, ou então fica no banco de reservas, eu acho que estão querendo fazer isso, estão querendo poupar o garoto, já avisando que a oscilação é normal, oscilar é normal, então ele vai ter seus altos e baixos, e o esporte está vendo que já estão interessados nele, sem ele aparecer muito na equipe titular, então vamos segurar o Gustavo, vamos esperar uma proposta aí muito boa, para que a gente possa ver o que é que faz com o menino. Agora, não se discute a qualidade técnica dele, ele se tiver oportunidade no esporte, de começar como titular, ele é um jogador que com a sequência, oscilando, porque vai, ele tem tudo para evoluir bastante e ser um dos jogadores fundamentais no esporte, mas no momento, pela situação também financeira que o clube vive, está se organizando, seria uma boa a venda do Gustavo, se tem clube interessado, vamos ver qual é a melhor proposta, é a do Mônaco, é a do Olimpique, é a do Ajax, tem outros clubes interessados, a gente tem que saber disso, e o esporte analisar com calma, agora eu acho que não quer queimar o jogador, então prefere optar por deixar ele no banco, ou então não relacionar, ou entra 10 minutos, ou entra 15, porque é isso na minha cabeça, tão interessado nele, sem ele estar aparecendo tanto, então vamos segurar o garoto, segura, porque ele vai oscilar, pode ser que desistam dessa contratação, não que ele não tenha qualidade, ele tem, agora eu estou achando que o esporte está usando de estratégia. Eu fico me perguntando também com outra, você falando aí agora, e eu me perguntando aqui com outra versão, outra vertente, vamos colocar assim, deixa eu tirar esse patrocínio aqui, lembrando que isso é um vídeo divulgado no site francês, que a gente também está dando uma curtida aqui agora nos momentos, talvez não dê tanto que a internet fica meio cortada, pelo menos para mim aqui está mostrando um pouquinho, mas enfim. É como se fosse uma espécie de DVD, é o antigo DVD do atleta. É isso, é o antigo DVD do atleta, mas vamos lá, eu fico pensando também, o galetão, de repente, vamos colocar no galetão, esse guri se machuca, a vitrine do esporte é campeonato brasileiro, para a questão aí, não só dele, mas como do Mikael, e de repente o esporte dá uma mostrada dele aí, do futebol dele no campeonato pernambucano, o cara se machuca, e o brasileiro, aí porventura, vem o brasileiro, e minha pergunta, continuará ele entrando aos poucos no campeonato brasileiro, ou o esporte está esperando para que no brasileiro realmente coloque ele, o que eu acho pouco provável, acho que vai ficar nessa estratégia, foi assim até agora, mesmo sendo o campeonato pernambucano, não valorizar essa coisa toda e que vem o brasileiro, que é o objetivo principal do esporte, mas eu acho que o esporte no campeonato brasileiro vai detonar mais ainda ele, detonar que eu digo, é o sentido positivo da coisa, tá galera, de botar o cara, e detonar é negócio de surf, né, detona, detona, vai lá e mostra a raça, e eu estou com ainda essas dúvidas com relação ao campeonato brasileiro, agora, o lado bom é essa poupada, vamos deixar para o campeonato brasileiro, bora ver qual é, né, o campeonato brasileiro é a principal vitrine para esse jogador, mas vamos pensar o contrário também, o guri não entrando tanto, não mostrando trabalho, não vai pegar, né, aquela, aquele vigor, aquela confiança, melhor dizer, vigor, não, aquela confiança, e no campeonato brasileiro, o nível dos jogos do campeonato brasileiro são bem maiores do que no campeonato, nos campeonatos locais, regionais, não estou dizendo que o atleta é ruim, que é nada, pelo contrário, não seria, não teria essa capacidade de otice, de chegar a dizer isso, claro, o menino é destaque na Europa, mas, certa vez eu vi, e aí eu lanço, agora estou fazendo estudinho, Elton, para mandar esse contexto para você, certa vez eu conversando com, aqui, inclusive está disponível para membros da nossa TV, uma entrevista com o técnico agora, que foi do esporte, meu Deus, agora me deu branco, me ajuda, me ajuda, técnico da base, está lá no Fortaleza, caramba, da base que está no Fortaleza, é, foi para o Fortaleza, torcedor, me ajuda aí, está no membro, Marcelo? Não, meu filho, foi do esporte, mas enfim, e ele dizer, daqui a pouco eu lembro, vai ficando assim, e ele me dizendo, Alessandro, nós jogamos em campeonato tanambucano, esses locais, aí ganha de 10, de 11, de 20 a 0, aí o artilheiro é fulano, o artilheiro é beltrano, mas você vai ver o contexto geral, não dá para dar essa elogiada toda, não é o caso de Gustavo, não é? É, não é o caso do Gustavo, o Gustavo para mim é um jogador muito bom, promissor, ainda tem muita coisa a evoluir, mas eu estou achando isso, que o esporte não está querendo colocar ele agora, para poupar o atleta, está na reta final do Pernambucano, só falta um jogo, domingo é a final, o segundo jogo da partida, e no campeonato brasileiro a vitrine é maior, mas também eu acho o seguinte, que estão aguardando realmente ver qual é a melhor proposta para que ele vá para a Europa, eu acho que não é nem segurando tanto para o brasileiro, a gente sabe que o brasileiro é a principal vitrine, é onde tem as equipes de mais qualidade, o nível técnico, o sarrafo, como se diz, é lá em cima, mas eu acho que estão esperando isso, viu Alessandro, sinceramente, o torcedor rubro-negro também, esperando a melhor proposta para o Gustavo, acredito que o esporte está querendo negociar sim o atleta, porque poderia colocar ele no Pernambucano, porque no Pernambucano, como nível técnico, a qualidade não é lá essas coisas, ele ia pegando mais confiança, ele vai se destacar, se ele jogasse no Pernambucano várias partidas, ele se destacaria fácil, pela qualidade técnica do campeonato, que é abaixo, então ele já é um jogador no nível acima, no Pernambucano, ele ganhando sequência, ele ia se destacar mais, e no brasileiro, se o esporte tivesse a intenção mesmo, ele já ia entrar, já entrosado com a equipe, mas eu acho que o esporte não está pensando nisso, está pensando na venda realmente do Gustavo, então vamos poupar para ele não se machucar, para não levar uma pancada, não torcer um tornozelo, uma coisa ou outra, e dar uma complicação, então vamos deixar o Gustavo aqui, a gente está conseguindo jogar o Pernambucano ainda aos trancos e barrancos, mais conseguindo organizar o time, com o Humberto Luzer agora, então vamos segurar o garoto, segura ele, deixa ele um pouquinho aí no banco, com o grupo, reunido, às vezes bota ele para jogar, mas o esporte está querendo vender o jogador, eu acho que o esporte quer isso, quer vender, não é esperando só para o brasileiro não, apesar que o brasileiro, o nível técnico é melhor, e a visibilidade é outra, agora pode ter outro ponto, que a gente também não pode deixar de falar, pode ser que no brasileiro, ele não mostra aquele futebol que se espera, e os clubes também percam o interesse, eu não estou dizendo que ele é mau jogador, ele é um jogador de muita qualidade, não é à toa que as matérias, as manchetes que saíram hoje aí, é só elogiando ele, falando que é um jogador que tem passagem, nas seleções de base, que é um cara que é bom jogador, que não tem entrado tanto, mas quando entra, os poucos minutos que jogou, apareceu bem, nas matérias tem falando um pouco disso, mas é um perigo, é um perigo também, tanto a lesão, no pernambucano, ele se machucasse, e não fosse negociado, ou ficasse um tempo fora, como também o brasileiro, colocar ele para jogar, e ele não se adaptar, até pela falta também de entrosamento, de não vir jogando, com esse time que está no pernambucano, e também pela qualidade técnica, que é diferente, então o esporte está poupando, e acho sim que o Gustavo vai embora, acredito que ele vai sair, eu não sei se tem uma proposta concreta, estão monitorando, até agora a gente só sabe, que estão monitorando o jogador, não sei se existiu uma proposta concreta, a respeito do Gustavo, se tratando do Olimpique, que é essa matéria que saiu por último. Pois é, John John Sel, meu querido John John, valeu, valeu pela presença aqui, valeu por colaborar no Superchat, o John John está dizendo aqui, tem que botar o menino para jogar, mas creio que a diretoria, já, a diretoria está barrando o jogador, para não queimar, é por aí que a gente está indo também, não é queimar nesse sentido não, tanto é que o John John está colocando entre aspas, é para não ter contusões, isso tudo que a gente está falando aqui, e essas oscilações não atrapalharem, mas com esse cuidado, pode estar deixando de vender por muito mais, pois é, tem um revés, é aquela história, a gente está engatinhando ainda, um pouquinho, devagarinho, nessa questão de ter clubes da Europa aqui, olhando vários clubes da Europa, olhando um atleta de base, já era para que a gente estivesse além, além, além do que a gente está, que a gente não tem nada, diga-se passagem, mas, é verdade que os times de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, de Minas, quando eles pegam um guri, agora eles pegam o cara, e confiam mesmo, e botam o menino, e preparam aquela coisa toda, eu tenho dito, apesar de Gustavo, apesar do Mikael, apesar de tantos outros que vêm aparecendo aí, não tantos quanto eu queria, mas o esporte ainda fica muito a desejar, não só na revelação dos jogadores, continuo dizendo que é uma Ferrari, aquele CT, que ainda não tem gente que saiba, direito como é que abre, como é que liga, como é que mexe no painel, como também, na negociação com esses clubes, na venda, a gente vê falhas primárias, e eu não estou falando da gestão atual, estou falando do esporte como um todo, desde que eu me entendo de futebol, desse relacionamento com o mundo, se soubesse, já tivesse estrada, talvez tirasse de letra esse tipo de situação, talvez colocasse o guri já para jogar, enfim, talvez outros nomes já teriam aparecido, e sido negociados com muita propriedade, a gente vê ainda que falta, inclusive, para os dirigentes do esporte do Recife, na sua história, é como se fossem jogadores da base, os meninos, os dirigentes, ainda falta madurar e criar calo, para ganhar experiência nesse sentido, e aí é o que o João João também está tocando, Fala Marcos. Alessandro, em uma das matérias que também saiu no jornal, fala que o agente do Gerson, do Gerson do Flamengo, também é agente do Gustavo, em uma das matérias se falam isso, o Gerson também tem uma proposta, do Olimpique de Marcelo, pode ser aí que possa pintar esses dois jogadores, na equipe do Olimpique, não sei a que pé está essa negociação, ainda é muito novo, essa notícia do Olimpique, a gente veio saber agora pela manhã, mas a gente já sabia do interesse do Mônaco, do Ajax, então eu não sei até que ponto está essa negociação, agora o mesmo agente do Gerson, do Flamengo, é o mesmo do Gustavo, pode pintar aí uma dobradinha, quem sabe os dois possam estar indo jogar no futebol francês.